O que mais não... Não dá lá. Olha lá, fala dele, ó. Beleza, 10 assistes, né, gente? Parece que temos um padrão aí em que a gente dividiu a lane com você, velho. Então, 10 assistes. O que isso dá 10 kills, ele 10 assiste, mano. Só tô te ensinando ainda, o que seja mesmo, né? Jogando no ar assim, 95. É, pô, só largando, né? Depois de carros, tudo bem. Só largando, mano. Meu gato, que só apareceu no quarto...